Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Preciso confessar que nesse vídeo eu tive que usar um pouco de apelação, talvez, do título do vídeo, da verdadeira história do Urbanite. Mas é uma forma de tentar chamar um pouco a atenção das pessoas para que elas assistam esse vídeo e que, ao final dele, tenham uma noção concreta do que é o Urbanite. Possam, com base nisso, talvez pesquisar um pouco mais algumas referências que eu vou passar. E também dialogar um pouco melhor com outras pessoas sobre o assunto, com um pouquinho mais de base. Não é meu objetivo ser o senhor da verdade, o dono da verdade, a única opinião correta, mas é meu objetivo trazer, neste vídeo, a visão mais próxima que eu tenho do Urbanite, de como surgiu, de como foi criado, como foi inventado, e passar para vocês isso, né, fruto de estudo, fruto de pesquisa, material disponível na internet, principalmente, de onde eu consegui formar a minha ideia e a ideia que eu defendo de Urbanite. Então, vamos lá. Urbanites estão muito em moda, né? Muitas pessoas estão procurando, muitas pessoas estão fazendo Urbanites. Os benefícios são muitos, os benefícios são muitos, são perceptíveis, cada um de nós pode ter um Urbanite e experimentar e verificar os benefícios. Então, eles funcionam, realmente. Eles não são a solução para tudo, assim como o reiki não é, a yoga não é, a ciência não é. Eles contribuem com uma parte, uma parte muito importante, que é a parte de energia, mas cabe a nós, seres inteligentes, sencientes, conscientes, utilizar e aproveitar essa energia de uma forma que seja mais útil, tanto para a gente, quanto para as pessoas que vivem ao redor, né, quanto para o planeta, certo? Na história dos Urgunites, nós temos, assim, de destaque, que a gente possa mencionar, quatro pessoas, quatro pessoas. O Wilhelm Reich, o Carl Elms, e o Dom e a Carol Croft, certo? Então, vamos lá para o comecinho, vamos lá para o comecinho da história. E vamos desenrolar, não. O Reich foi um médico austríaco, ucraniano, tinha umas diferenças de divisão da Europa lá quando ele nasceu, que se interessou muito pela energia, principalmente pela energia sexual, no começo, pela energia que era liberada durante uma relação sexual ou envolvia uma arte sexual. E ele foi discípulo de Freud, ou Freud, né, se tornou um psicanalista, estudou. Teve uma dissidência muito grande com o movimento psicanalítico, se afastou e criou uma escola, praticamente, dele, voltada mais para a energia. das observações dele, ele chegou a denominar. Essa energia estava ao redor de todas as coisas, que estava presente em todos os lugares, como orgônimo. Certo? Fez várias pesquisas sobre isso, comprovando, né? Ele tinha esse espírito científico, esse método científico de fazer várias pesquisas, de fazer vários testes para tirar conclusões. inventou aquilo que liga o trabalho dele com as orgônites, as oraxes, que são as caixas acumuladoras de orgônimo. O orgônimo está ao nosso redor, tanto orgônimo bom quanto orgônimo ruim, positivo ou negativo, de vida ou de morte. Ele está por aí, espalhado. Então, ele inventou uma caixa muito simples, mesclando metal e substância orgânica, metal inorgânico. Porque ele observou que o metal afastava, repelia o orgônimo. Certo? E essa substância orgânica, junto, uma lã que ele usava, atraía o orgônimo. Então, ele encadeou camadas de metal e material orgânico, metal e material orgânico, e o espaço vazio no meio. E ele observou que o orgônimo, ele, na atmosfera, sofria essa atração e repulsão desses dois elementos e se acumulava dentro da caixa. Se a caixa fosse colocada num lugar onde tivesse um orgônimo positivo, um bom orgônimo, ela se acumularia, ele se acumularia dentro da caixa, a pessoa entraria dentro ou colocaria um alimento e esse orgônimo melhorava a energia do alimento ou curava, limpava a pessoa, tirava bloqueios, reorganizava os campos de energia da pessoa. Se, por acaso, a caixa estivesse em um lugar onde o orgônimo fosse negativo, fosse ruim, ele se acumularia dentro da caixa e a pessoa, o alimento, o animal, colocado em lixo, iria acabar desenvolvendo uma doença ou até morrer. Será que seria uma coisa ruim? Então, essas são as caixas. As caixas estão ainda em uso. Existem pessoas fabricando no mundo todo essas caixas, essas horárias. Aqui no Brasil tem pessoal fazendo, muito bem feito, trabalho muito bom. Basta pesquisar na internet, vocês vão encontrar. E aí, basicamente, se encerra esse trabalho do rádio. Ele morreu cedo, morreu cedo, morreu ali por volta de 57, 58, se não me engano. Mas deixou esse material, apesar de ter sido combatido nos Estados Unidos, onde morreu em um dos trabalhos por muita gente, tanto os médicos quanto os órgãos do governo. Então, ele deixou o material muito interessante para ser pesquisado e para ser desenvolvido. Legal. Aí nós temos a entrada da segunda pessoa na história, que foi o Carl Elves. O Carl, ele vinha estudando energia, estudando sobre prana, sobre ki, sobre yoga, e todas essas disciplinas envolvidas. E começou a criar um produto que era um acumulador de ki. Ou depois ele chamou de gerador de ki. Ele afirma, tem um ou dois sites que falam sobre isso, que ele não sofreu influência do Reich. A gente até pode acreditar, porque na época que surgiram esses equipamentos do Carl, 70, 80, 90, realmente a informação fluía muito lentamente, acesso a livros era muito difícil, os jornais não noticiavam coisas que não houvessem muito interesse. E principalmente essa área aqui, ligada com energia, o Reich tinha essa questão sexual envolvida, então isso não era um material assim que estivesse muito acessível. Mas, talvez ele tenha tido acesso a algum livro, a alguma informação. Então, ele começou a desenvolver as pesquisas dele, o Carl, usando resina e metal. Usando resina e metal. E ele começou a acrescentar espirais, solenoides, pilhas e baterias. E desenvolveu um trabalho muito interessante de gerador de ki, que é o nome que ele usa. Às vezes ele usa também gerador de orgone, mas é um pouco mais raro. A preferência dele é gerador de ki. E vendia. Vendia nos Estados Unidos. E foi espalhando esse material dele, esse produto dele. Sendo, inclusive, muito copiado, muito, como ele chama no site, roubado pelos piratas. O pessoal copiava descaradamente, vendia e ainda difamava ele. Então, ele enfrentou um momento difícil. E, por volta de 98... 98... Não, desculpe. 91, ele criou o gerador de orgone. 92, ele já usava o termo organite. Então, o Carl foi um inventor do termo organite. E, em 92, ele registrou o termo organite. Marca registrada do Carl, todos os duzentos são para ele. Certo? Ele é um inventor disso. Ele afirma, no site dele, que ele não tomou nenhuma ação contra as pessoas que usavam. Não, porque ele fez o registro para se proteger, para evitar que uma outra pessoa se adonasse de nome, registrasse e aí sim cobrasse royalties e direitos autorais. Então, ele deixou livre isso. Tanto que hoje o nome é usado por muita gente no mundo inteiro. 92. Ali, por 98, 99, o Dom e a Carol Croft, que são o grupo de quatro pessoas envolvidas na história do organite, o Dom e a Carol já trabalhavam também com alguma coisa ligada a geradores de energia, geradores de que conheciam o trabalho do Reich, conheceram o trabalho do Carl. E a Carol, que era uma sensitiva, uma paranormal, ajudou a desenvolver a organite como nós conhecemos hoje. Então, ali nasceu, conhecida do casal, nasceu a organite que nós temos hoje em dia. Porque ela intuiu e ela percebeu, com algumas experiências que eles faziam com esses equipamentos, que a inclusão de um quartzo, a inclusão de um quartzo, não mistura resina e metal, otimizava o processo, fazia com que aquele material trabalhasse mais rápido, trabalhasse de uma maneira mais efetiva, mais eficiente. Então, a colocação do quartzo. Quartzo, não outras pedras, não outros minerais, não outras rochas, não. Não quartzo. A metista é, os cristais lemurianos são quartzos. Nós temos mais umas quatro ou cinco pedrinhas que também fazem essa função. O que o quartzo tem de diferente? Ele tem um efeito especial, muito interessante, chamado piezoelétrico. Quando ele é comprimido, quando ele é apertado, ele gera uma pequena eletricidadezinha estática. E essa eletricidade se espalha pelo organite e otimiza o funcionamento do organite. Certo? Então, essa foi a contribuição da Carola e do Tom. Então, nós temos essas quatro pessoas e essa breve história do organite. Uma mistura. 50% ou próxima disso, né? Dificilmente alguém vai usar uma balança para fazer a medida, mas a gente tem uma ideia aproximada. E aí, algumas pessoas, eu fiz algumas medidas de quantidade para ter uma ideia de equilíbrio. Próximo de 50% de resina, 50% de metal. Por que 50% de caro? Porque não adianta você ter o metal repelindo mais o orgone, o prana, do que a substância orgânica, no caso a resina, atraindo. E não adianta você ter a substância orgânica atraindo e sem o metal para repelir. É da interação desses dois que a energia é despolarizada, que a energia é purificada. Certo? Então, o metal não está ali sem razão. A resina não está ali sem razão. Componente orgânico e componente inorgânico. O componente orgânico atrai e o inorgânico repete. Qual a energia? Toda a energia. A resina, o metal, cobre, alumínio, ouro, prata, não tem como escolher. Ah, eu vou escolher, eu quero essa energiezinha boa aqui. Eu não quero aquela energia ruim, eu quero toda essa energia ruim, não quero a boa. Ele não tem como escolher. Então, ele atrai e repele toda a energia orgânica, todo o ki, todo o prana que está no ambiente, dentro do campo de atuação dele. Certo? Que basicamente depende da massa. Quanto mais massa, mais capacidade. Então, esses dois elementos precisam estar em equilíbrio. Para não repelir demais e não atrair demais, ou de menos. Ok? E o quartizo não necessariamente precisa ser uma pedra assim, pode ser um pó também. Por quê? Porque na hora que ele for comprimido, ele vai gerar aquela energia do mesmo jeito. Talvez até mais espalhada, mais eficiente. E também, ele vibra. Ele consegue polarizar a energia que sai. No momento em que ele absorve a energia aqui dentro, a estrutura do quarto gera uma vibração. Uma vibração harmônica. Então, o Orgonite, como foi criado, essa evolução toda, toda essa descoberta do writing, a contribuição fantástica do Carl, a contribuição fantástica do Dom e da Carol, é isso. Essa é a verdadeira história. Pesquisa na internet, vai atrás do assunto e você vai descobrir essa mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui e que eu descobri. Porque o Orgonite, como nós conhecemos, como nós usamos, como está disponível hoje para a compra em vários lugares, tem que seguir essa receita básica. 50% de metal, 50% de resina e um quartizo, pelo menos um quartizo. Certo? Então, essa é a história do Orgonite. Não tem mistério, não tem segredos, não tem... Quer dizer, segredos tem, tem algumas coisinhas perdidas aqui e ali, tem algumas coisas mal contadas, mas é uma história simples, é um processo simples, é algo simples que foi criado, que foi divulgado, que foi propagado. Só que, recentemente, por diversos motivos, isso tem sido alterado, isso tem sido modificado, sem o menor cuidado, sem a menor atenção e, às vezes, até com propósitos equivocados e errados. Certo? Eu gostaria, com esse vídeo também, fazer dois pedidos. Primeiro, para quem fabrica. Ok? Então, você fabrica o Orgonite. Muito bem. Você segue a risca, a receita básica? Tem 50% de metal e tem 50% de resina? Legal. E tem o quartizo? Tem. Posso acrescentar símbolos, outras pedras, cores, efeitos luminosos? Pode, tranquilamente. Tendo a receita básica, ele é um Orgonite. Então, você está fabricando um Orgonite. Legal. Então, você fabrica, mas você não gosta do alumínio, você não gosta do cobre. Como eu já vi em alguns sites espanhóis falando que o cobre não pode, sem dizer porquê, sem testar, sem experimentar, sem ter método. Não pode. Por que o metal não pode? E o outro não pode? Por quê? São metais, eles cumprem a mesma função. Então, se você tirar um dos componentes, faça um favor para todo mundo que está comprando o seu produto, faça um favor para o mercado, faça um favor para as pessoas que estão lendo e pesquisando. Não chama de Orgonite. Crie um nome seu. Pode ser, muitas vezes é uma peça muito boa, carregada com energia fantástica, mas não é um Orgonite. Não é um Orgonite. Não tem a receita básica. Então, chame com outro nome. Inventa o nome, bola o nome para isso. Certo? É o mais correto a ser feito. Do outro lado, você, comprador, quando for comprar um Orgonite, não olhe apenas a parte estética, a beleza, a cor, a imagem dentro, leia um pouquinho sobre quem fabrica, pesquise um pouquinho, entre em contato. A maioria dos fabricantes de Orgonite respondem os e-mails, respondem o telefone a mão. Então, entre em contato e faça essa pergunta simples. Você segue a receita básica? Se a pessoa não seguir, ótimo, você já sabe, não é Orgonite. Tranquilo, não tem problema. É uma outra coisa. Mas aí você argumenta com a pessoa. Você não podia chamar esse teu produto com outro nome? Não podia bolar uma coisa mais original, mais criativa, mais interessante? Ou então não compra? Porque se você quer um Orgonite, o que a pessoa fabrica não tem os componentes básicos. Não é Orgonite. Não compre? Procure um outro fornecedor. Puxa, mas aquele é tão bonitinho. Então, compra. Mas saiba de antemão, não diga depois que for enganado, que você não está comprando Orgonite. Você está comprando qualquer outra coisa. Então, os consumidores também têm essa responsabilidade de pesquisar, de perguntar, de criticar, de argumentar com quem está fazendo aquela peça. Ah, o meu tem metal. Ah, mas eu estou vendo aqui na tua imagem que tem 90% de resina e um pouquinhozinho de metalzinho embaixo. Não é suficiente, é 50%, 50%. É, mas não precisa tanto, coisa e tal. As tiferem desculpas e conversas também não é Orgonite. Ok? Então, a responsabilidade também de quem está comprando, de saber o que está comprando, e não ir. Atrás de informações equivocadas, de informações mal passadas, informações tendenciosas ou obscuras. Na história vocês já sabem, se não quiserem acreditar no que eu estou falando, vai para a internet, pesquisa, leiam, vocês vão chegar na mesma conclusão que eu. Essa é a mesma coisa, vocês vão saber que o Orgonite é assim, é isso que funciona. Certo? Então, ambos os lados podem contribuir para melhorar essa relação. Tem muita gente fabricando Orgonite, tem muita gente, Orgonites muito bons, muito bem feitos, seguindo a receita básica, com muita criatividade, com muita criatividade, coisas muito bonitas também. Algumas feias também, mas que não deixam de funcionar por serem feias, com certeza, não vão deixar de funcionar por serem feias. Mas, seguindo a receita básica ali, está tranquilo. Tem muita gente comprando, tem muita gente comprando, gostando, aproveitando os benefícios. Mas tem muita gente fazendo e vendendo coisas que não são Orgonites e se aproveitando do nome, se aproveitando do status, se aproveitando dessa história toda, se aproveitando desse glamour todo e empurrando para o consumidor qualquer outra coisa. Bom ou ruim, não importa. O que importa é que tem que usar os nomes corretos para as coisas corretas, senão a gente vai ficar perdido. Certo? Então era isso, pessoal. Concluímos esse nosso vídeo. Eu tenho um vídeo muito interessante que fala dos mitos dos Orgonites, então dê uma olhadinha também, pesquise, que vai estar lá. É bem legal, tem umas coisas boas. E mais algumas coisinhas sobre os Orgonites que estão disponíveis. Certo? Obrigado a todos, então. Até a próxima. Até a próxima.